Baden, 20 anos decorando a sua casa e eu quero começar hoje falando pra você de cozinha. Olha que micro-ondas maravilhoso! Pra ficar muito bem e pra combinar, vou te mostrar uma cuba incrível que é lançamento, acabamento todo em vidro, que tem o sistema pop-up, que é essa válvulazinha aqui, ó. Lembra quando a gente tinha que colocar a mão aí na água, né? Não precisa mais, tá, gente? Mais um lançamento pra você que é esse forno a gás maravilhoso. Aqui você coloca o seu produtinho pra assar e aqui, olha que bacana, você coloca o seu prato aqui dentro, regula a temperatura e vai mantê-lo aquecido. E claro, você tem muitos modelos de cooktops, tem quatro bocas, tem aquele outro modelo também quadradinho de quatro bocas. Você tem o modelo cinco bocas que, aliás, eu tenho um na promoção pra você aqui na Baden que você não pode perder. Olha só, vem pra cá. Modelo cinco bocas, esse aqui da Frank, com 30% de desconto. E claro que pra levar junto aí, pra combinar e pra deixar a sua cozinha toda equipada, também uma coifa da Frank com 30% de desconto. Tudo isso pra comemorar os 20 anos da Baden. A gente tá aqui na região de Feijó, esquina com Armando Salles. Só falta você vir e aproveitar.